Oi, tudo? Olá, Grat Lovers! Uma paciente hoje me procurou com uma questão muito polêmica, que é o uso da uva passa no arroz e na farofa na ceia de Natal da família brasileira. A gente começou a conversar, né? E o quanto é complicado essa polêmica de coloca, não coloca, tem quem goste, quem não goste. Eu acho que a gente devia deixar essa uva passa mais opcional para quem quiser colocar, quem não quiser. E assim, gente, não é porque a gente é vegano que a gente é obrigado a comer uma coisa, sabe? Agora colocam tudo na farofa, sabe? Estão querendo estragar a nossa farofa, estão colocando uva passa, estão colocando a jiquei. Realmente está ficando bem complicado de comer farofa no nosso país. Então, assim, acho que pela uva passa facultativa. Esse é meu pedido no vídeo de hoje. Gratidão, gratiluz e gratitud.